Aqui, sem tiro que é saco das duas duplas, Samuel no peito, pintinho, Samuel pinga, ponto! Tá empatado de novo, diferença de dois, vamos ver quem faz o match point primeiro. Agora é o Samuel que vai para o saque. O jogo tá tenso, o jogo tá nervoso, o clima tá quente, levanta a Valentina, Igor, Kaique, Igor passa, Samuel pega, o deus da raça, pintinho, levanta, Samuel pinga, Igor acredita em todas as bolas, Kaique passa na segunda bola, olha, pingada, pra fora! A culpa aí não é do Samuel, deus da raça! Match point para Igor, bandeira e Kaique, vamos ver se fecha de novo ou se tem outro match point. Sacou, Igor, Samuel, pintinho, levanta, pinga, Samuel, pinga, pinga! Pimba! Match, empatado de novo, pinga do Samuel, as duas duplas sentem o cansaço! O clima tá tenso, o jogo tá duro, o jogo é interminável, não termina nunca. Marcos Pintinho, deus da raça no saque, vamos ver quem faz o match point primeiro. Pimba! Vai, concentrado, respira, levanta, Igor no peito e um ace! A dupla não se entende, match point para o deus da raça! E Samuel de Paiva, o rei do pingue-pongue! Cadê a torcida? Cadê a torcida? Marcos Pintinho, deus da raça no saque! Ô, a torcida silenciou! Saca o Pintinho, concentrado, peito do Kaique, Igor levanta, Kaique na cortada! Pintinho no pingue-pongue, é tudo ou nada! É vencer ou vencer? Pinga, pinga Igor, Samuel, Pintinho, Samuel, pinga... Acabou! Respeita! Respeita! Vou meter a mão lá, o que tu quiser! Diga, Pintinho! Respeita o Pintinho, respeita! Olha, dois bordinhos desse aí, vem de 10 a 2, olha aí, ó! Viu? Viu? Dois jogos... Dois jogos quase perdidos! E eles viram o jogo! Vocês querem começar hoje? Manda um recado! Aqui ou lá? Ei, manda um recado! Rapaz, olha, o deus da raça, como o meu amigo narrador Jorge fala... Eu mesmo, vai! É forte! E ele veio pra cá narrar meu jogo, aí é que eu fiquei mesmo explosivo, que nem um Goku quando vira o Super Saiyajin! Parabéns pela vitória! Cheiro na Valentina, Samuel! Cheiro na Valentina!